Aaaaaai! Olha, desculpe, bom dia. Pode ajudar-me só aqui? Não, não, não. Pode só ajudar-me aqui? Estou sem bateria. Só ligar-me ali enquanto eu dou a chave? É possível? Obrigada. É só... Eu já organizei isto. É só ligar aqui na ficha, aí, se faz favor. E eu dou a chave e... Espera aí só um segundinho. Obrigada. Ok. Obrigada. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu ao meu carro? Mas o que é que está a acontecer ao meu carro? O senhor... O senhor faz alguma ideia? Não faz ideia? Pode só dar-me aqui... O senhor... O senhor... O senhor... O senhor... O senhor... Aaaaaai! O senhor... O senhor... Olha, desculpa, eu ouvi dizer que precisavas de um polvo. Sim. Obrigada, obrigada. Com licença. Olá. Bom dia, entrega-te de flores. Para mim? Ai, obrigada. Faça-me um favor, entre só um bocadinho que eu estou aqui a acabar com licença. Mas de flores para mim? Porém, as flores, mas não dá. Mas tem um... Ana Donçal, faça-me um favor. Pode-me abrir o cartão, é que eu acabei de pintar as unhas. Desculpe lá. O que é que... Não, leia, leia, leia a questão. Você recebe estas flores pela noite passada. Tu foste o meu carro. Eu fui à tua estrada. Passei-te as mãos nos faróis da frente. Olhei-te novamente e senti-te quente. E para sentires todo o meu amor, meti-te a trabalhar. Que cito o motor. Ah, e eu acabo de ir só. E quando eu ir citado, te abri o capó. E quando o quê? Desculpe-me. E quando eu ir citado. E quando eu esqueci, sim, sim, sim. Te abri o capó. Te abri o quê? O capó? O capó. O que é o capó? Cara, você é um capó no motor, acho eu. Capó do motor? Mas onde é que foi? Qual é a parte do carro que é o capó? Desculpe-me lá, que outro carro não percebe nada. É, onde tem motor. Aquela parte da frente que sabe que é aquela... Exatamente. É aquela parte do... E o que é que ele diz do capó? Te abri o capó. Tu foste o motor. Eu fui o pistou. O pistou? O pistou? O motor a trabalhar atrás. Ah, que lata! Vem logo à noite. Vem ter com o teu becas. Com o meu becas, é o que ele diz? Vem... Becas? Vem performada. Vem sem cueca. Vem sem aqui. Vem sem cueca. Desculpe-me lá, pode só recorrer essa parte, porque eu fico um bocadinho embaralhada. Vem sem... Não, 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 é padrão, isso é uma quadra, não é? Vem perfumada. Vem sem cueca. Vem que lata. Vem, também não me parece. Vem, assinava becas o teu mecânico, o teu mecânico, o teu mecânico. Bom, também não me parece ser uma ideia muito... É muito cavalheiro, Pajão. Assinar assim como mecânico se mandava-me flores assim a luz, não é? Acho que sim, um bocadinho. Se precisar de ajuda, venha só aqui para eu lhe dizer como é que fica, está bem? Até já. Só para... Pode só dar uma voltinha só para... Boa tarde, posso? Posso pedir uma folha de jornal, por favor? Me coxei, pô. Obrigada. Acaba, agora, na ardente. Opa, opa, para aqui. Opa, opa. Está ótimo. Está ótimo. Obrigada. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. Desculpe. Desculpe, claro que não são todos mesmos, eu estou a trabalhar. Isto é lindo, desculpe lá, desculpe lá, isto é lindíssimo. Olha aqui, olha aqui. Espera aí, espera aí só um bocadinho. Olha aqui, fica tão... Este lado. Olha aqui. Lindo, lindos. Olha aqui. O carro é seu também. Este carro não é meu, mas eu estou a trabalhar. Olá. Olá, bom dia. Ana Gonçalves. É o senhor da Casa das Chaves. Olha, eu acho que eu devo ser deixada, eu estava lá dentro. Não sei, não consigo abrir. Já tentei, não tenho outra chave comigo. Assim, façam-se, por favor. Já tá? Já tá? Ai, muito obrigada, muito obrigada por estar. Onde é que tu estás? É que te moja, é que te chame? É que te chame, é que te chame, é que te chame, é que te chame. É que te chame, é? Tu o ou não pô? Atentate, tu ou não pô? Tu ou não pô, é que te chame, é? 82 82 83 e 96 94 88 96 Copperback 10 95 95 96 95 95 91 91 91 É a pergunta. Já, já! Pode fazer passar uma vergonha na tua vida Tudo o que vai se faz uma pecoria destas Anda-me em frente, já! Já-me em frente! Já-me em frente, eu não quero que eu gaste por aqui Eu nem sei o que é que eu te faço! Que maluca! Anda-me cá! Anda-me cá! Isso não queres ver já que a cabeça do céu! Anda-me cá! Anda-me cá! Não saques aqui! Não saques de aqui! Estás-me o quê? Tu dá-me a calar! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Posso me parar? Se eu entrar aqui para não entrar só de minha casa Dá-me com licença Desculpe lá, mas eu estou... Desculpe lá! Não estou... Tenha cuidado! A senhora está a empatar as pessoas, mas porquê? Eu quero ser de algum lado Tenha lá calma para si, está bem? O senhor está-se com pessoas destas? Está-se com mulheres destas? O senhor vai entrar comigo para não entrar sozinha Oh, senhora, eu não estou a perceber esse tom! Desculpe lá! Não, não estou a perceber! É o seu tom a querer passar à frente as pessoas Estou a provar! Estou a provar o quê? Ele vai dar banho ao cão! Oh, baixo! Fala mais baixo! Sabe para a pinta-nos de seleção? Para entrar a determinada tipo de adornos? Não! A senhora, olha! Entra comigo! Entra comigo! Não ligue esta senhora! Está tudo bem! A senhora não me empurra! Você que não me empurra! Menos, menos! Olhe! A senhora é o culpado isto tudo! Exatamente! A senhora é o culpado isto tudo! Vamos embora para dentro! Estúpido, pá! Estúpido! 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 Não importa assim de dar-me ajuda, só por favor. Ah, não, não, desculpa, eu não estou a falar contigo, estou ao mesmo tempo a falar com os senhores que me estão a ajudar. Então se o senhor ajuda-me a levantar aqui a parte de cima, se os senhores carregarem assim, aqui, exato. Um, dois, três, vamos, força. Upa, 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 isto é melhor que o ginásio. Upa. Pera, Cris, pera, obrigadíssima, se calhar. Fico só aqui com a minha sua opinião para trás. Os senhores desculpem, bom dia, posso-vos pedir um favor? O meu patinho partiu aqui, o travão, eu estou cheia de dores. O senhor consegue-me ajudar a ler até ali, que eu já não consigo ir sozinha? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O senhor pode, força, entre lá. E os senhores também, se quiserem, podem ir passando, podem passando, por favor. Eu não posso? Não, o senhor não pode. Eu não posso? Nada, não. O senhor vem para aqui, Renato, a confesão, esta casa tem um não-a-mente-a-mos. O que é isso? Eu estava aqui na fila, vim para mim. O senhor estava aqui na fila, vim para as companhias embrejadas, vim para aqui, eu sei lá quem é aquela senhora que está ali, é uma arrecada. Os senhores podem entrar, por favor. É eu? A culpa é que é minha. Então não é? Então o senhor vai brigar comigo. Será que... O senhor quer cá voltar. Então o senhor, recomponha-se, volto num dia em que esteja normal, que o temperamento normal, que não esteja aqui todo... A andar aqui, Zá. Arrecada por cima de graça! O senhor, akan ouça o senhor! O senhor? O que é que tu dizes? Pela noite passada, tu foste o meu carro e eu fui a tua estrada. Tu foste o meu quê? O teu carro e eu fui a tua estrada. O meu carro? Está escrito carro. Passei-te as mãos nos faróis? Passei-te as mãos nos faróis? Sim, sim. Se eu estás a rir, eu não acho pedra nenhuma. Pode ser, mas eu não... Claro, peço desculpa, peço desculpa. Passei-te as mãos nos faróis, nos faróis da frente. Olhei-te o monumento, senti-te quente. Olhei-te o monumento e senti-te quente? Sim. Isto de facto é preciso amar, não é? Deixou-me ler o que está em casa. Sim, sim, sim. Desculpa. Para sentir-te sobre o meu amor, me quito a trabalhar, aquece-te o motor. Aquece-te o motor. E quando és citado, te abriu o capó, o foste o motor... Olha, eu peço imensas desculpa, sei que isto não é uma situação muito confortável. Olha, a senhora não tem culpa. Eu sei, eu sei, mas é que o senhor ainda por cima está a se rir, percebe? Isto já é mal demais uma pessoa receber um ramo de flores assim. Isso é que é chato, minha senhora, mas se por simplesmente a senhora pediu-me para ler o cartão e estou só... Claro, sim, sim, sim. Pode terminar, pode terminar. Tu foste o meu motor, eu fui o Pistón. Dei logo à noite. O Pistón? Sabe o que é o Pistón? Mas eu não. É o quê? Eu fui o Pistón? Sim. Não, o Pistón, eu sei o quê, é uma coisa de um carro. Sabe o quê? Para o contrário, não sei, quer dizer... É mau, é mau, mas dependendo da peça pode ser um bocadinho pior, não é? Mais ou menos. Mas sabe o que é o Pistón? A pessoa que escreveu isto à partida de saber melhor que eu não. Pois, faz. Dei logo à noite, voltei com os teus netos. Bem perfumado, vem sem... Vem sem cuecas. Vem sem cuecas. Vem sem cuecas. Saberes tu? Eu adiantais maler... Eu sei, mas podia perguntar se dizia que vem sem cuecas. Bem perfumado, vem sem cuecas.